Que tinha se aposentado aí, tinha abandonado o futebol e resolveu retornar e fez um bom jogo, né? Foi escolhido o melhor em campo do jogo Brasil e... e aí Moré. E por parte do Grêmio, o Luiz Hito Soares. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, não fez uma boa Copa do Mundo, mas a sua estreia aí pelo Grêmio está mostrando a sua qualidade e a sua diferença técnica. Tá certo, grande festa, fumaça azul e branca e as equipes estão entrando, é contigo Rogério. A festa da torcida, entrando as duas equipes no gramado da arena. No gramado da arena agora 21 horas 24 minutos, as duas equipes já perfiladas no gramado. As duas equipes...